Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, mais um vídeo nesta terça-feira, agora trazendo para vocês a escalação do nosso Cruzeirão Cabuloso para o confronto de daqui a pouco, às 21h30, contra o Cuiabá no Independência, beleza? É um jogo importantíssimo para o Cruzeiro, é o último jogo do ano para encerrarmos aí com uma vitória. Foi um ano muito ruim, assim como o ano passado, então são dois anos já onde o Cruzeiro vem aí de resultados horríveis, competitivamente falando, e aí agora é tentar de todas as formas amenizar qualquer impacto nesta segunda divisão. Então, hoje o Cruzeiro tem esta oportunidade, é a última partida do ano, repito, e vamos aí, se Deus quiser, terminá-la como uma vitória. Esse jogo que é importantíssimo, já pensando inclusive em briga lá embaixo. O Cruzeiro, ele inicia essa rodada a 5 pontos 12x4. Imagine então o que acontece se o Cruzeiro não vença o Cuiabá com os resultados dos times da parte de baixo. Então, não vamos dar sopa para o azar, não vamos aí, né, imaginar chegar nesta reta final com briga pelo Z4, então bora vencer o Cuiabá, beleza? É o seguinte, antes de eu trazer a escalação, já peço para você, por favor, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Estamos rumo aos 20 mil aqui no canal, e eu peço para você também deixar o like, porque ajuda bastante no engajamento dos nossos conteúdos. Pessoal, a Futebol Team está com um evento muito legal de ano novo. O jogo está dando para você até o dia 4 de janeiro, um lote promocional por dia com bônus incríveis. Todos os treinamentos custam só um ponto de energia, centro de treinamento disponível 4 vezes por dia e competições com prêmios exclusivos durante o evento. Não perca essa oportunidade, hein? O evento vai rolar até o dia 4 de janeiro. E na ação celeste, dando aquela complementadinha básica, bora ensinar hoje a vocês como melhorar o seu jogador justamente fazendo o quê? Treinando ele, né? Então você aqui do lado esquerdo, ó, vai em treinamento, e aí vamos ensinar para vocês no centro de treinamento e no treinamento do time. Primeiramente aqui no centro de treinamento, ó, cliquei aqui. Vamos lá, por exemplo, vou pegar aqui a característica defensiva e vou colocar 500 de energia. Percebe que aqui embaixo está com 53, então eu colocando 500, eu já sei que ele vai para 600, né? E aí eu vou gastar aqui 817.200 moedas e mais os 500 pontos de energia, certo? E percebe aqui em cima, ó, ele está com 69, né? O meu jogador aqui de pontuação. Então, eu escolhendo desta forma e treinando ele, olha só a melhora, vou para 70, é isso mesmo, já melhora o meu jogador. E aqui no treinamento do time, você vai pegar uma das 8 características, escolher, né, justamente para você poder treinar com o seu time em um horário específico. Aqui no caso, é da meio-dia às 13 horas. Então eu vou pegar, por exemplo, bola parada, clico aqui em inscrever-se e do lado direito eu já estou treinando com o meu time. Chinasul Barrington traz a escalação. Antes, deixa eu só ponderar o seguinte, né? Para essa partida contra o Cuiabá, o Cruzeiro, ele tem aí a volta de jogadores importantes que não estavam disponíveis na última partida do Cruzeiro, no caso contra a Ponte Preta. E destaque total para o Fábio e o Rafael Sobs. Esses dois jogadores que são titulares, assim, incontestáveis, apesar do Fábio, né? Alguns torcedores não gostarem tanto, mas é um titular hoje acima do Lucas França, acima do Vitor Eudes, enfim, isso eu acho que é inegável. E o Sobs, também não tem muito o que falar. O cara chegou e assumiu a situação de titular, resolveu as pendências daquele chamado 9, mesmo que ele seja um cara com mais movimentação. Deu muita liga ao time e faz muita falta quando não está disponível para o Felipão. Então, também volta a estar à disposição referente ao confronto contra a Ponte Preta e serão titulares, inclusive, né? E desfalques, destaque para o Kaká, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra a equipe da Ponte Preta, estando no banco de reservas. E aí ele cumpre agora contra o Cuiabá e, juntamente com ele, Henrique e Stênio estão na parte física, também desfalcam o Cruzeiro para esta partida. Beleza? Salientado isso, também preciso mencionar que o Cruzeiro para esse jogo tem três jogadores pendurados. Caso recebam aí o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Mato Grosso, ficam fora da partida, né? Na primeira partida do ano que vem, do ano de 2021. Então, no caso, tanto o Ramon, tanto o Manuel, né? Nossa dupla de zaga e o goleiro reserva, o Lucas França, caso recebam o terceiro cartão amarelo hoje, ficam fora, repito, do primeiro jogo de 2021. Fechado, nação? Agora, sem mais enrolação, bora trazer aqui, então, a escalação do Cruzeiro para daqui a pouco, que entrará em campo com Fábio no gol, Cáceres na lateral direita, a dupla de zaga mantém-se a mesma, obviamente, Ramon e Manuel, e lá na lateral esquerda, Matheus Pereira. Do meio para frente, teremos uma mudança importante, né? O Adriano e o Felipe Machado se mantêm no meio campo, com a entrada do Giovanni Picolomo e a saída do Jadson da base. Beleza? Essa é uma mudança que acontecerá no meio de campo. E no ataque, em uma outra mudança, o Arthur Kaique entra no lugar do Ayrton. Beleza? Então, temos essa mudança também, com o Podker e o Rafael Sobbs, complementando este setor ofensivo. Beleza? Inclusive, essa questão do Ayrton foi uma grande dor de cabeça para o Felipão nesses últimos treinamentos, e ele ficou realmente cucado, né? Sobre, de repente, tirar o Ayrton ou o manter, mas ele opta aí, ele acaba optando por tirar o jogador. Enfim, pode ser um cara aí que no segundo tempo faça a diferença. Eu, particularmente, não tiraria, mesmo ele estando muito abaixo nestas últimas partidas, mas comentem aí a opinião de vocês, a visão de vocês sobre essa questão do nosso motorzinho, ou ex-motorzinho, enfim. Depende do tempo que estamos falando aí do Ayrton ou do Cruzeiro. Beleza, nação? Então, já trouxe para vocês a escalação, agora vamos trazer aonde assistir esse jogão de daqui a pouco, né? Jogão. Você consegue acompanhar de duas formas diferentes, ou pelo Premiere, ou pelo Sport TV, ambos para todo o Brasil, com narração do Rogério Correia, e comentários do Henrique Fernandes, e também do Paulo Nunes. Beleza? Ou, através do canal Cruzeiro Nostalgia, ou seja, aqui vocês também conseguem acompanhar a partida, com transmissão via Itatiaia, ou seja, narração do Alberto Rodrigues, e comentários aí do Júnior Brasil, Samuel Venâncio e companhia. Beleza, nação? Então, fiquem ligadinhos aqui também no canal, que você consegue também acompanhar o jogo de daqui a pouco, que começará às 21 horas e 30 minutos. Fecharam, China Azul? Então, escalação, onde assistir, desfalques, quem está pendurado, quem está voltando, né? Estar relacionado, tudo isso você conseguiu acompanhar neste vídeo aqui, e deixe também nos comentários o seu palpite, o placar para o jogão de daqui a pouco. Fechado, Nascimento? Então é isso, eu fico por aqui, fiquem com Deus, uma boa sorte para o nosso Cruzeiro, eu fui, e... Tchau!